Está em entrevista com o Jair Bolsonaro, feito com exclusividade pela TV Cidade Verde. E nós estamos recebendo aqui do estúdio o presidente do partido aqui no Piauí, o presidente Fábio Sérvio. Foi candidato a governador pelo PSL, fez oposição aqui ao governo Wellington Dias. E agora o partido de Fábio Sérvio, PSL, tem o papel de administrar, de governar o Brasil. Fábio Sérvio, boa tarde. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. O Piauí precisa se preocupar com essa relação do governo federal com o governo do Estado? Eu acho que de forma alguma. O Bolsonaro, o presidente, já deu todos os sinais de como é que vai ser a relação, deixando muito clara a importância de se reestabelecer ou estabelecer um novo pacto federativo no país, valorizando os municípios, que é onde as pessoas realmente vivem os problemas de segurança pública, de educação, de saúde, de mobilidade urbana, enfim. Eu acho que ele vai ter esse papel fundamental de um governo que vai tratar diretamente com a população, deixar um pouco de lado a interferência e a ingerência política e resolver as necessidades do povo brasileiro. Quando a gente fala em relação com o Piauí, sempre fica uma pergunta. Que projeto um governo federal, mesmo tendo um momento de crise, pode fazer? Porque a gente tem muitas demandas, a necessidade de muitos projetos e a gente não vê nada construído concretamente. É verdade. Eu acho que a população concorda com essa afirmação, que nos últimos anos a gente não viu um grande projeto de desenvolvimento no Estado do Piauí. Nem físico, estruturalmente, como se teve ao longo do tempo, é como se houvesse um lapso e parou, o desenvolvimento do Estado parou estruturalmente. E também houve uma série de equívocos e de políticas públicas que levaram... É só andar pelo Estado do Piauí, ver as estradas. Eu passei ali por São João do Piauí, Canto do Buriti, onde há um investimento muito forte da iniciativa privada de energia eólica, mas a estrada praticamente intrafegável. Quer dizer, tem a presença da iniciativa privada muitas vezes no Estado, mas tem a ausência completa do governo. Um governo que tem um orçamento aí que beira seus 10, 11 bilhões de reais, que apesar de discutir e dizer que houve queda nas transferências voluntárias, no fundo de participação do Estado, se você pegar linearmente nos últimos anos, mesmo aplicando a correção, você vai ver que houve um crescimento, salvo em alguns momentos onde houve a queda, mas no resultado final teve o crescimento do fundo de participação do Estado. Eu acho que houve uma série de equívocos e principalmente uma falta de cuidado na aplicação dos recursos públicos, na valorização da relação direta com a população, das necessidades da população e uma extrema valorização do meio político, da relação com bancadas, com deputados, com senadores e assim por diante. Como você acha que será tratada essa questão, uma vez que a bancada existe, são 10 deputados, 3 senadores, estarão lá atuando no Congresso Nacional e, claro, focados no Estado do Piauí. Como o senhor imagina que será essa relação, governo federal, sob o comando de Bolsonaro, a bancada piauiense e também na ocupação dos espaços administrativos do governo federal no Estado? Eu acho que com muita tranquilidade, em primeiro lugar, critério técnico. Isso é fato, Bolsonaro já deixou isso muito claro. Chegou até onde chegou, com oito segundos de televisão e dois partidos políticos muito pequenos, que citou o PSL, se tornou um grande partido. Mas até a eleição era um partido muito pequeno. Segundo lugar, esse diálogo tem que acontecer pela democracia. Essa eleição, Elivaldo, foi a eleição mais democrática do país. O homem não tinha estrutura, o presidente Bolsonaro não tinha estrutura. Diante de todo o aparelho que existia do outro lado partidário, não só do PT, mas do PSDB também. Existia três frentes nesse país, nessa eleição. E ele conseguiu ultrapassar isso porque a população foi até as ruas, fez a campanha por conta própria de maneira voluntária. Isso dá um credenciamento muito forte. E eu acho que aquela história, Fernão, dos seis meses de salvaguarda, que ele vai ter, salvaguarda, para conduzir o processo de uma maneira muito independente. E isso aí está muito claro, dessa maneira. A gente tem órgãos importantes no Estado que precisam ser ocupados por pessoas técnicas. Há muito tempo a gente não vê ocupação técnica. Eu fiz, rememorando aqui as pessoas, o debate que houve, que eu perguntei para o governador Wellington Dias, o nome da presidente da fundação hospitalar, que ele tinha acabado de criar a fundação praticamente e acabado de nomear a terceira pessoa para ocupar e ele não soube responder. Por quê? Porque há muita política e pouca gestão. Agora, presidente Fábio Sérgio, foi uma campanha de muitos ataques, de muitas críticas entre o Partido dos Trabalhadores e o PSL. O senhor acredita que mesmo assim o diálogo entre o Wellington Dias do Partido dos Trabalhadores e uma gestão Jair Bolsonaro é possível e como ela deve se dar? Eu acho que totalmente possível porque a prioridade nossa é o povo do Piauí. É o povo do Nordeste, é o brasileiro. Então, o que a gente precisa entender é que a prioridade não é mais o trato com os políticos. Quem tem importância agora é o brasileiro. É a necessidade da população. O que vai mudar é isso. E como fazer o político entender que essa mudança é para valer, já que ele quer sempre... Por exemplo, o governo vai precisar do apoio no Congresso. Como ter esse apoio de um político que está sendo tratado... Como colocar essa nova linguagem dentro desse... Sendo tratado como uma coisa menos importante. Eu acho que está sendo já tratado. Essa eleição foi um claro sinal disso, de que houve uma mudança da forma com que a população enxerga a atividade política. Acabou. Mudou aquele... Isso não vai afetar a governabilidade, não? Não, de jeito nenhum. Eu acho que vai facilitar a governabilidade. Eu acho que a gente vai ter... As reformas precisam de maioria qualificada. E isso dificulta mais ainda, diante de uma postura densa, de não considerar o mundo político na hora de ocupação de cargos, isso vai dificultar mais ainda concretizar essas reformas. Mas aí é que está. Aí é que está a grande diferença. Não é não considerar o mundo político. É não se sujeitar às regras que existiam antes. E conseguir liderar o país sob novas regras. Você acha que é o fim do fisiologismo? É praticamente o fim do fisiologismo. Eu vou pegar aqui um exemplo claro, tá? Para ser bem direto e bem pontual. Eu vi uma declaração ainda há pouco, acho que foi do governador Wellington ou do prefeito Firmino Filho, falando da questão do posicionamento. O prefeito Firmino votou em branco nessa eleição, segundo a declaração que ele deu. Não cabe mais isso no Brasil. Não cabe mais ficar em cima do muro e não desagradar um lado ou desagradar o outro. O que a gente inaugurou, reinaugurou no país, foi posicionamento. Eu tenho divergências com posicionamentos ideológicos do PT, mas é necessário que tenha esses contrapontos. Do mesmo jeito que nasceu essa oposição pelo PSL e por Jair Bolsonaro. Então, acho que isso é que fica muito claro de que é um novo país nesse momento. Eu queria agradecer a Fábio Servi, que é presidente do PSL aqui no Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E vamos comemorar esse novo Brasil que nasceu.